Olá gente, tudo ok com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês puderam ver, o Natal já chegou nesse canal. Só pela rima deixa um like. Hoje é o segundo vídeo da série Vlogmas. Nem vai ser um vlog, mas tudo bem. No vídeo de hoje eu falaria algumas coisas pra você fazer no Natal. Com a sua família, com... A sua família, sua família, sua família. É sozinho, se você estiver sozinho, enfim, são ideias do que fazer. Beleza? Fechou? Vamos lá. Gente, o que vocês acharam do meu cachecol? Eu achei muito lindo. Isso daqui, na verdade, é pra pôr na árvore de Natal. Não vou parar, não vou parar. Não, não é, não é. Seu Petrovati make up, contratem. Fez alguma diferença? Eu acho que sim, hein? Não. Hoje é a noite, é a terra. Sim, bem, 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 bem. Tcharul, na favela. How bizarre. How bizarre. How bizarre. É impossível gravar vídeo. Uma hora tava nublada com uma luz perfeita. Aí, agora que só o amo, fica estourado e fica esse negócio, metade da minha cara. Primeira ideia é fazer receitinhas com a sua família. Seja receita de cookie, que é a mais comum. Receita de pavê. Também tem rabanada. Rabanada também é muito famosa no Natal. E essas são algumas receitas que você pode aprender a fazer e fazer com a sua família. Eu vou trazer, ó, vou dar spoiler já. Eu já vou trazer um vídeo de receitinha de como fazer. É um desses três itens. Eu duvido vocês acertarem. Coloca aqui nos comentários qual dos itens eu vou ensinar vocês a fazer. Essa sugestão é meio óbvia. Não. Inteira óbvia. Que é assistir séries e filmes. Agora eu percebi. Eu não sei falar óbvia. Não. Ah, falei certo. Óbvia. Assistir filme e série é uma coisa bem típica de Natal. Mas eu vou indicar alguns pra vocês que é de Natal. Eu assisti poucos esse ano. Não, gente. Tem nenhuma série, não. Vou falar só filme mesmo. Primeiro filme. Você tem que assistir Grinch. Gente, vocês não podem morrer sem assistir Grinch. Entendeu? É muito legal. É um clássico de Natal. Todo mundo sabe do Grinch que rouba presentes e tal. Tem na Netflix. E eu recomendo muito. Outro filme é As Crônicas de Natal. Se eu não me engano, o primeiro lançou ano passado na Netflix. E esse ano lançou dois. Outro filme que lançou esse ano também é o Tudo Bem no Natal que Vem. É um filme brasileiro. Com um ator famoso lá de comédia. Não lembro o nome dele. E é muito legal. Muito legal mesmo. É um pai que odeia Natal. Tipo, odeia muito Natal. Porque ele é meio que enfeitiçado. Assim, ele é amaldiçoado. Com uma maldição. E faz com que todo dia que ele acorde é Natal. Só que do próximo ano. Ele acorda um dia no Natal de 2020. Depois ele dorme. Aí ele acorda de novo no Natal de 2021. E assim vai indo. Daí vocês assistem o filme pra ver como é que vai desenrolar essa história. Outro filme também. Uma série de filmes que vocês devem ter percebido que eu gosto. Que é Harry Potter. Gente, pra mim, não sei vocês. Eu acho que deu a louca em mim. Não sei qual é a minha pira. Que eu acho que Harry Potter combina com o Natal. Eu não sei. Assistam aí. Eu já falei 30 vezes pra vocês assistirem. Então assistam que é muito bom. Gente, agora eu vou falar algumas ideias do que você pode fazer na sua refeição. Porque eu acho, tenho quase certeza que em algumas casas vocês estão sem criatividade. Do que fazer para a sua ceia, para a sua refeição. Então, ó. Primeira coisa. Peru. Peru é o mais clássico e é muito bom. Segundo. Chester. Eu não sabia que existia isso. Minha mãe que compra, às vezes, pra gente comer. E você pode tentar aí procurar na sua cidade. Se chama Chester. Vou pôr uma foto aqui do que é isso. Fricassê. Fricassê de frango nunca falha. Fricassê de frango da minha tia é o melhor. Fala isso com propriedade, entendeu? Lasanha. Um pouco em comum, sim. Normalmente eu como no dia seguinte do Natal. Mas você pode comer no dia também. Voltando para o que fazer na noite do Natal. Bom. Noite de jogos é uma coisa muito legal. Eu queria muito fazer algum dia com a minha família. Não necessariamente no Natal. Mas algum dia. Porque eu gosto muito de noite de jogos. Quando você vê em filme e tal. Que eles jogam tabuleiro. Distância, sabe? Aqueles jogos de mímica. É muito legal, gente. Mímica. Tipo. Você monta dois times. Eles tem que fazer mímica. Daí vocês inventam as regras. Decorar a sua casa. Eu gosto muito de decorar a minha. Aliás, eu ainda vou decorar. Talvez vocês já tenham assistido o vídeo de decorando a minha casa. É que eu estou gravando esse vídeo antes. Eu gosto muito de decorar a minha casa com a minha família. Normalmente eu monto a árvore junto com a minha mãe. E é uma coisa que você pode fazer ou no dia ou antes. Normalmente eu faço antes. Para não ficar muito corrida. E também para a casa ficar bastante tempo enfeitada com enfeites de Natal. Na manhã de Natal você pode traçar as suas metas. Os seus objetivos para 2021. Isso é uma coisa muito legal. Você fazer uma lista do que você quer fazer em 2021. E ir riscando assim. Eu acho muito satisfatório. Muito legal. Eu sou estranha. Eu sou. Mas a gente não liga. A gente releva assim. Uma coisa para você fazer antes do Natal. É doar roupas, gente. Roupa de qualquer tipo de roupa. Brinquedo. Faça cartões para os idosos do asilo. Faça caridade. É isso. Faça caridade. E não sei se vocês viram. Quem me segue no Insta viu que eu postei. O meu centro espírita. Eles falaram para a gente escrever cartinhas de Natal. Para os idosos do asilo. Que a gente ajuda e tal. Mas se você não tiver nenhum asilo aí na sua cidade. Ou perto da sua casa. Dá para algum morador de rua. Que eu acho que eles vão ficar super felizes. A mesma coisa com roupa. E brinquedo para as crianças também. O clássico, né? Amigo secreto. E vocês acreditam que eu acho que minha família nunca fez amigo secreto? Eu não lembro. Eu acho muito legal. Amigo secreto eu acho que é bem tradicional. De algumas famílias de fazer. E é uma ideia para você fazer aí na sua casa. Gente, essa ideia. Eu não sei se daria certo. Mas fazer cabana. É uma das coisas mais legais que eu fazia. Quando era criança. Eu fazia na minha tia. Aqui na minha casa. Quando a minha amiga vinha. E é muito legal. Muito confortável. Não, agora eu estou pensando. Natal é calor, né? Ninguém vai querer ficar numa barraca. Burra. Enfim, se você quiser ficar na barraca. Se aí não tiver muito calor. Faça uma cabana. Eu falo cabana barra barraca, né? Porque a mesma coisa os dois. Dá para você comprar uma na internet. Ou você faz. Tipo, coloca a cadeira assim, ó. Duas assim. Duas assim. Coloca o lençol em cima. Vai ficar show. Por último, passar Natal na piscina. Yay! Melhor coisa. Eu acho que tipo, no Natal em si. Assim, na hora da ceia. Você não vai ficar na piscina, né? Eu acho. Você vai estar toda arrumada. Ou arrumado. Mas assim, para fazer na tarde de Natal é legal. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido as dicas e tal. Deixe o like. Se inscreve aqui no canal. Compartilha. Porque a gente chegou a mil inscritos. E seria muito legal chegar a dois mil. O que eu estou falando? Se inscreve aí para receber mais conteúdos de Natal. Porque essa semana, como eu falei no primeiro vídeo. Vai ser uma semana só de coisas sobre Natal. Eu estou muito animada. E por favor, dê um engajamento aqui para mim. Porque isso está pinicando muito, entendeu? Estou morrendo de calor também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês uma coisa que eu ia mostrar. E eu meio que... Espera aí, gente. Eu não aguento a chuva do meu pai. É da Tinkerbell. Eu esqueci de mostrar para vocês. Isso daqui, ó. Essa caixinha. Que eu ganhei da minha professora de inglês. Da Teacher Martin. Eu não abri até agora. Porque eu não sei o que é. Eu queria abrir com vocês. E essa chuva está muito forte. Vamos lá, meninas. Para esse vídeo de hoje. Muito profissional. Estou abrindo. Aqui, ó. É comida. Ah! É comida. Gente, olha que fofinho. É um Papai Noel. É um biscoito. Primeiro eu vou dar tchau para vocês. De novo. Tchau.